Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Presidente, pedi a palavra, porque ouvi a intervenção da Sra. Deputada Rita Matias, sobre famílias e sobre o inverno demográfico. E gostaria, em primeiro lugar, Sra. Deputada, de lhe dizer que as famílias é muito mais do que aquilo que a Sra. Deputada aqui disse, porque aquilo que é a constituição de uma família hoje em dia, é muito para além do que um homem e uma mulher, há a diversidade de orientação sexual, há a possibilidade de famílias monoparentais e haverá sempre uma diferença entre o Governo e a bancada que a Sra. Deputada representa, é que nós governamos para todas as famílias, nós não temos nenhum preconceito em relação ao modo de constituição das famílias. E, Sra. Deputada, a Sra. Deputada levanta um ponto importante, que é um ponto da necessidade das nossas sociedades, principalmente europeias, poderem combater aquilo que é o envelhecimento e, naturalmente, que tem que haver políticas públicas coordenadas para incentivo da demografia. Aliás, um dos quatro pilares do Programa do Governo que temos é, precisamente, a agenda demográfica. E dentro da agenda demográfica há um conjunto muito vasto de medidas, que concorrem todas para o mesmo efeito. É por isso que, quando temos políticas de habitação que visam o arrendamento acessível, nós estamos, precisamente, a potenciar aquilo que é as condições de vida para que as famílias se possam estabelecer. Quando estamos a aumentar e a proteger rendimentos, seja por via de descer os impostos ou por via de fazermos acordo em certa concentração social para aumentar os impostos e também aumentar salários e também aumentar os salários da administração pública, estamos também a criar condições para que as famílias possam constituir e possam se envolver. E, depois, há incentivos muito específicos. Há incentivos específicos, como a dedução por filho, e essa dedução por filho é hoje de 600 euros, e está, aliás, uma grande evolução no sentido de, a partir do segundo filho, essa dedução é de 900 euros até aos 6 anos de idade do filho. E isso, Sra. Deputada, não é algo que esteja no hétero. Não, está mesmo na proposta de lei que a Sra. Deputada está aqui a discutir hoje. E há mais, Sra. Deputada. Quando temos uma política de creches gratuitas para todos, nós estamos precisamente a favorecer aquilo que é as políticas de demografia. Quando nós temos a garantia de infância, que por um lado garanta aos mais pobres cerca de 1.200 euros por ano por criança, nós estamos precisamente a favorecer as políticas de incentivo à demografia. Quando nós asseguramos que, entre o abono de família e a dedução de IRS, nenhuma criança pode ter menos do que 600 euros, nós estamos a favorecer as famílias e a demografia. Por isso, Sra. Deputada, a preocupação que aqui traz é uma preocupação legítima. A preocupação que eu aqui tenho também é legítima, no sentido da Sra. Deputada, tem uma vida toda pela frente e espero que tenha esse conceito de igualdade das famílias, porque acho que isso é muito relevante. Muito obrigado.